Agora a gente vai dar uma boa notícia. Pesquisadores brasileiros conseguiram produzir uma cola cirúrgica que tem contraindicação, nem causa reação nos pacientes. A cola de fibrina era importante, mas agora será fabricada aqui no Brasil. A cola de fibrina é um selante biológico 100% natural, feito a partir de um componente do sangue, o plasma. Por isso, não tem qualquer contraindicação ou risco de rejeição. A cola para cirurgias cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas e neurológicas. Os médicos usam a cola para conter um sangramento, principalmente quando os pontos não dão conta sozinhos de estancar o sangue. Após essa sutura que é feita, você pode colocar essa cola e isso para totalmente o sangramento. No mercado, só existiam lotes importados desta cola. Os hospitais, principalmente os particulares, compravam da França apenas 5 litros do produto por ano. Cada ml custa em média R$ 1.500. Isso deixa o produto muito caro. E a visa o uso em muitos procedimentos. É a primeira vez que uma tendo no país e é um preço bem acessível. Cada ml custa R$ 200. Agora é o SUS que vai bancar a despesa. A cola de fibrina será distribuída de graça para os hospitais da rede pública. Começa por Pernambuco, mas em breve pode chegar a todo o Brasil. O aumento da produção e distribuição para outros estados depende da liberação de recursos pelo Ministério da Saúde. Isso é efetivamente o prenúncio da construção da auto-eficiência brasileira em hemoderivados. E a gente julga que esse é o fator mais a ser celebrado nesse momento.